Hoje eu tô com a máquina aqui, hein, meus amigos? Isso aqui é presença até na ausência. CLA 250 2016 com a configuração AMG. 2.0 turbo, AMG, se liga. Olha o detalhe aqui, ó. Ele tá com as rodas Aro 20, a original é 19, mas foi colocada aqui essas Aro 20. Cara, sensacional, o acabamento desse carro é muito bonito. Tração integral, né? Quando precisa, ela aciona aí as quatro rodas, fica traçada 4x4. E o show à parte vai ficar com esse motor 2.0 turbo com injeção direta, que rende 211 cavalos a 5.500 rpm. O 0 a 100 desse carro é na faixa dos 6.6 segundos. Se você tem um carro aqui com mais de 1.500 kg e com um incrível 0 a 100. O torque é na casa dos 35.7 kg. O acionamento do comando aí é a corrente. Então, é show de bola pra você manter. Aqui a gente tem uma manta acústica pra diminuir o ruído. E é incrível como que é bem construído, né? Bem acabado esse carro. A única mancada é que a gente tem aqui a vareta e não a abertura a gás. Dá uma se ligada no acabamento da Mercedes. Show de bola, pessoal. O acabamento, os arremates, é muito bem feito. De cara você já vê que tá num carro premium, né? Só pra vocês verem um resumão aí da multimídia, né? Ela é controlada por aqui, ó. Tem várias funções, ó. Você vai passando aqui. E várias funções que você tem na multimídia da Mercedes. Voltando aqui, a gente tem aqui o mapa integrado, né? O GPS integrado. Já não precisa conectar o seu celular. Não me falha a memória. Você pode espelhar dois telefones aí. Interface 1 e interface 2. Cartão de memória, disco. Bom, nessa tela aqui, você configura o veículo da forma que você achar melhor, né? Clicando aqui, ó. Você tem aqui a temporização das luzes anteriores. Temporização das luzes exteriores. Luzes ambientes. Você configura o carro da forma que você achar melhor. Como vocês podem ver lá, ó. Show de bola. As luzes ali do farol e do retrovisor, você configura também. Show de bola. Tem função aqui. Dá pra você brincar aqui muito tempo nessa Mercedes, né? Bom, e começando o resumo aqui da parte interna da Mercedes. A gente tem aqui uma direção elétrica. É óbvio. Pedal shift. Troca de marchas atrás do volante. Faróis automáticos. A gente tem aqui, ó. Muita coisa diferente dos outros carros. Pra começar aqui, ó. Escondido. Atrás do volante. A gente tem o limitador de velocidade. E o piloto automático. Do lado esquerdo aqui também, bem diferente. A gente tem o limpador de para-brisa, né? Você dá um toque aqui. E já tem aqui várias funções, né? Vários modos aqui pra limpar o para-brisa. Se você clicar duas vezes aqui, ele injeta água nos faróis. E aqui a gente não tem o câmbio, né? A única coisa que tem aqui é pra controlar a multimídia ali. E o câmbio desse carro é bem aqui, né? Onde você controla aqui, né? Você clica pra cima ali, ó. Você já tá em R. Pra baixo você tá... Já põe em D. E basta você clicar uma vez aqui, ó. Ele já vai pra P. Esse carro não tem câmera de ré, né? Como vocês podem ver aqui, ó. A gente colocou ré. Mas porém, ele não tem câmera de ré. Outra coisa que é diferente nesse carro é o freio de mão, né? Basta você puxar essa alavanca aqui. Aqui na porta a gente tem aqui material macio ao toque, né? A gente tem a regulagem dos bancos por aqui. Memória dos bancos. Regulagem dos retrovisores. Vírus elétrico com um toque. E abertura do porta-malas lá atrás. O acabamento aqui atrás segue o mesmo padrão lá da frente, ó. Detalhe aqui pras costuras. O espaço interno aqui não é gigante, mas dá pra você ir tranquilo com conforto. Saída de ar-condicionado. A gente tem aqui um porta-trecos. O assoalho aqui no meio é bem grande, já que é um carro 4x4. Então a gente tem um cardã passando aqui no meio do carro. Detalhe ali, ó. Pra luz ali de cortesia. Se você perder alguma coisa ali, você acha com facilidade. Bom, aqui atrás a gente tem um porta-malas que você consegue abrir através da chave. Ou apertando o botãozinho ali, né? São 470 litros de capacidade. Muito bem acabado. Você tem aqui, ó. Entrada aqui do pescoço de gansos pra não estragar sua bagagem. E você não tem estepe, pessoal. Não tem estepe. Tem só um kit ali de reparo.